Em um dia normal, como quase todos Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou Oi, Sofia Oi Quanto você tirou na prova? Sete e meio Ai, eu tirei oito e meio Caramba, legal Parabéns Valeu Tchau Tchau Vai, Ronaldinho, vai, vai, vai Vai chutar, vai chutar Vai ser gol, gol, gol Meu Deus do céu Eu sou muito bom nesse jogo Vai tirando Futebol é minha praia, mano Maria, que saco, você não para de subir Ai, tá bom, garoto Vai, vai logo Você está desde o caminho da escola fazendo isso Eu não aguento mais Ai, que saco, sai da minha frente Aff, Maria Ô, mãe A Maria não para de tirar a onda Aff Mentira, mãe, bota ele de castigo Ele vive mentindo Mãe Mãe Cadê você? Mãe Ô, mãe Nossa Cadê a nossa mãe? Pois é, ela sumiu Já está anoitecendo Será que ela não chegou no trabalho ainda? Não sei Ai, tudo bem Ela não está em casa Isso quer dizer... Bagunça Bagunça Ai, pera, pera, pera Ela deve ter deixado o nosso lanche no armário Sanduíche de queijo, sanduíche de queijo, sanduíche de queijo Queijo Ai, tá bom Vamos para a cozinha Vamos comer Vamos comer Nossa, eu também Aquela escola me cansou hoje Ai, que delicioso Era tudo que eu estava precisando Otávio Oi Olha o que eu achei aqui Você está pensando no que eu estou pensando? Mas é claro Utilizar o isqueiro Nossa, mãe nunca deixava mexer nisso Mas eu acho isso desnecessário Nem é tão perigoso assim A gente podia fazer um acampamento Tipo, uma barraca Só que no nosso quarto Nossa, que boa ideia Vai ser muito divertido Deixa eu me arrumar essa minha roupa Vou botar minha roupa do acampamento Estou muito feliz, Maria Nossa, eu também vou botar a minha Ok Ai, vamos lá Nossa, a gente está muito bonito Caraca, olha para mim, Otávio Olha para mim Olha esse sapato Nossa, eu estou mais bonita que você, né, Clara? É claro nada Eu estou mais bonito Do que é Nossa Enfim, não vamos discutir Temos um isqueiro em mão E muita diversão Vamos fazer assim Eu vou acender na fogueira E você vai lá pegando alguns marshmallows na cozinha, ok? Tá bom, vou lá Ok Muito boa Vai ser o melhor dia da minha vida Nossa Eu acho que não tem Maria Maria Otávio Otávio Tchau 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 Tchau